Olá pessoal, chamo Jim, estou aqui novamente para mais uma análise E como já houve uma sobre o rei do pobre Michael Jackson Nada mais justo do que fazer uma sobre o rei do IPB Que no caso é o Roberto Carlos E a canção escolhida, como é grande o meu amor Os clássicos do IPB E como dissei, vou reproduzir a canção e fazer meus comentários a respeito dela Agora vamos... Vai começar, já deu um rei para o cara Eu não tenho tanto para me falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Logo de cara, o cuidado inicial que você deve ter ao cantar essa canção é também a afinação, né? Certinho, com a harmonia Porque o MPB é um estilo que está sempre rente ali com a harmonia Então é ideal que você tenha uma afinação certeira para evitar qualquer problema com relação com o instrumento é evidenciar qualquer deslize que você tiver Não é um estilo que utiliza muito a voz Então, por exemplo, o Roberto Carlos É um tom bem falado, quase Eu tenho tanto para lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Não tem vibrato ou qualquer ornamento assim Não quer dizer que seja mais fácil por conta disso Muitas vezes menos é mais E muitas vezes quando a atração é um pouco mais simples Um pouco mais contida É um certo trabalho Principalmente para quem já tem o hábito de soltar a voz Então entender o que a música pede E dar isso a ela Inclusive em um momento mais intimista Fazer sim tirar a vibrato da voz Tem pessoas que possuem um vibrato natural O vibrato é Então, por exemplo, cantar de uma maneira diferente Eu tenho tanto para lhe falar Mas com palavras Muitas pessoas não gostam dessa forma Inclusive aquelas que estão mais ligadas à forma original A plataforma original é exatamente essa É um tom mais tranquilo Mais contigo Com uma finalização Um pouco mais lida Sem muitas oscilações E assim será Acredito pela pessoa queira Mesmo que nós estamos aqui sustentando Nós estamos perdendo nesse mesmo Deixa eu checar aqui Para eu poder lhe explicar Não tem Para eu poder lhe explicar No vibrato Fica a critério O Roberto Carlos em si não faz Mas você pode colocar Esse que seja um P É uma maneira bem sentida É uma música clássica Isso Isso O mesmo colocamento Quanto que ele falha É mais bonito Veja que por mais simplista que pareça Não quer dizer inesquecível Tem um momento Tem um momento aqui da canção Em que ele Se você faz a sensação Como é grande Como é grande Você sente nessa pausa E na maneira como soa Que é um sorriso na voz Então é muito importante isso De você explicar basicamente O que você sente Como é grande Meu amor Por você Porque Você tem uma mensagem E qual é a forma De fazê-la Se não Alguma voz É a nossa forma De solução máxima Dentro de uma canção Quando você cantar Você tem outros recursos No entanto Como Se você for gravar Uma canção Ou as pessoas Que estão lá Para te ouvir Especificamente Então A sua voz De dança O mais expressiva possível Mesmo em canções Mais intimistas Assim Que também se tomam Mas a gente fala O teu amor Por você Como é que o prato Como é que o prato É por você Nunca se esqueça Desculpa de fundo Que eu tenho um amor Maior fundo Como é grande Esse momento Que o prato Ele está variando O corpo de vibrato E sem vibrato A maioria das pessoas Escreveu Um postulamento Em que somente O instrumental Tem uma vez E fazer qualquer Use da letra Ou cantar assim Não é só do instrumental Que eu tenho amor O meu amor Nunca se esqueça E por um segundo Aqui ele coloca o brato O mundo Como é grande Meu amor Aqui também Por você Então ele está variando Qual é que o prato O meu amor Essas oscilações Essas devoções Você É isso pessoal Mas foi o Rei Roberto Carlos Um pouquinho Da nossa Em breve Então vocês Analisando Basicamente O que foi feito Aqui na canção Fazendo os comentários A respeito dela E espero que vocês Tenham gostado Valeu Tchau Tchau Tchau